A imagem do Guero, ae minha filha, ei, 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 olha pra mim aqui, ei, ei, porque você tá assim, hein? Assim? Camila, Mônica, olha pra aqui que vai ficar registrado na câmera. Aí, velho. Manda um abraço pra o Maicon. Uma cerveja que as meninas beberam, uma, bro. Não, que não, eu não tomei três. E para mim, para mim, não lhe damos a nada. Porque, mira, porque, mira, porque silêncio é a la gente. Olha pra mim, olha pra mim. Não sei, olha pra mim, mas eu não tomei. Só que, eu estou normal. Mira, você pode fazer quatro. Ah, pera, 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 azei quatro. Segura pra mim, pega a mão. Aê, aê, certinho, certinho, cara, certinho. Felipe, bebe tudo. Camila, levanta aqui, levanta aqui pra fazer um quarto pra câmera. Deixa ela beber, deixa ela beber, deixa ela beber. Deixa ela fazer o quarto pra câmera. Camila, tá bom, tá bom, senão ela vai aumentar o açúcar, velho. Levanta. Felipe, ajuda a minha palavra. Felipe, levanta ela aqui, levanta ela aqui, que ela vai fazer o quarto pra câmera. Vai. Eu tô de boa, não é? Vai, Camila, faz o quarto. Aê, minha filha. Olha, parou. Você é vergonha isso agora. Que? Tá escutando? Deixa eu falar logo pro senhor quartinho aqui. Tem que ficar registrado aqui na câmera também. Vamo, meu filho. Ei, ei, ei. Registrado aqui na câmera, alerta. Seu quartinho, dona Carol. Tô filmando tudo isso aqui que aconteceu hoje. Tô vendo e todo. Vai ficar filmado porque agora você vai saber que você tem que parar de beber. Você tá escutando o que eu tô falando? Não, não bebi. Michael, queres algo? Sabe que o Men in Black? Ah. O Marciano. Ele é meu amigo. Eu sou o que eu sou. Eu também. Eu sou o meu. O meu. O Marciano, o Men in Black, pide água com açúcar. E eu não sou o Marciano. Camila, bebe a porra da água, brudida. Toda. Se você não bebe a toda, a gente não vai sair daqui. Você sabe que você pode descurtirar o dente. Você pode descurtirar o dente.